Bom dia meus amigos botafoguenses, hoje o dia tá legal, hoje o dia tá bacana, a galerinha aí vai gostar porque temos aí mais especulações de mercado e eu sei que vocês gostam né, então já tá surgindo aí novas especulações e vamos falar notícias quentes, notícias fresquinhas pra vocês já agora de manhã, então toma esse café da manhã aqui que você vai gostar bastante. Além disso, tem jogador aí que se despediu do Botafogo, tem aí os relacionados pra partida de daqui a pouco né, mais tarde, daqui a pouco não, não é tão cedo assim, lá de 9h30 da noite contra o Boa Vista em Saquarema, a partida que estaremos lá, então já se inscreva no canal se não for inscrito, já ative aqui o sininho aqui embaixo pra você não perder nada que vão fazer aí, filmagem ao vivo de lá, vamos cobrir tudo, tudo, tudo tá bom? Então temos aí muitas notícias, temos o Thiago Nunes aí falando de esquema, enfim, então vambora, solta o dedo nesse like galera, solta, não economiza no like não, metralha o like aí que você ajuda bastante esse vídeo a chegar mais botafoguenses, tá bom? Meu nome é Gabriel, pra quem não me conhece, é um prazer estar aqui novamente com vocês, trazendo atualizações de tudo que rola no Glorioso, vou soltar a intro e vou voltar já com a notícia na tela, então metralha o like, de novo, metralha o like, vai, 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 vai. E pra fazer juiz aí, a galera que gosta que a gente vai direto ao ponto nas notícias, sem muita enrolação, sem blá blá blá, tá aí ó, já voltei com o cara na tela, você achou que ia parar de ver esse cidadão aqui? Não, não vai parar não, isso porque o fogão continua sondando o Advíncula, principalmente agora depois que o Wilson Manafá não vem mais, né? Então o Advíncula aí deve receber uma nova proposta do Botafogo nos próximos dias, tá bom? Então o Glorioso já teve ofertas e acusados pelo Argentino, ai como é chato negociar com o Riquelme, meu, Riquelme é complicado negociar, pô, é muito chato, mas Botafogo mesmo assim tá insistindo e vai fazer uma oferta aí nos próximos dias, então essa informaçãozinha da ESPN da Argentina, informação fresca, informação bacana, saiu ontem, mas cara, passou batido pra muita gente, então tá aí, Botafogo fazendo uma nova investida em Advíncula, agora vem pra mim, vem pra mim. Corta pra mim aqui, editor, o que vocês acham? Vocês acham uma boa, vocês acham ruim? Deixem aí nos comentários e aproveitem e deixem o like se não deixou. Então é isso, vamos ver aí se o Advíncula vai chegar no Glorioso ou não, tá bom? Pulando aí agora pro jogador que saiu do Botafogo, o Vitor Cuesta chegou no Bahia e deixou um recadinho de agradecimento ao Botafogo, né? Vamos ler aqui, ó. Obrigado, Botafogo, pelos quase dois anos que vivemos juntos, agradecer a todos os funcionários do clube, aos meus companheiros, comissão técnica, diretoria e todos os colaboradores, em especial aos torcedores do Fogão, tá aí o Vitor Cuesta? Boa sorte aí no Bahia, nesse último ano deu um pouco de raiva na gente, muitas falhas, enfim, mas enfim, agradeceu aí ao Fogão, não tenho muito o que falar sobre isso, só boa sorte aí ao Atlético do Bahia e valeu. Já deu o que tinha que dar, é isso e não tem muito o que falar além disso, né galera? Outra informação bacana aqui é o Botafogo, cara, o Botafogo deve voltar a escalar aí os titulares contra o Boa Vista. Assim como foi contra o Madureira, né? O Glorioso deve aí voltar a utilizar os titulares, então assim, o provável escalação deve ser Gatito, Danilo Barbosa, Lucas Schalter e Alexander Barbosa, Vitor Sá, Tietchan, Marlon Freitas, Eduardo e Hugo, Jefinho e Tiquinho Soares, tá? Tá aí, né? Falta alguém pra substituir o Hugo, eu falo sempre nisso, né? Porque pra mim não tem muita condição, falta alguém pra substituir o Marlon Freitas, também não tem muito mais clima, merece um banquinho, falta um reserva pro Tiquinho, falta a galera, né? Falta uma galera boa, né? Mas assim, aí é uma questão mesmo da diretoria, uma questão da diretoria agora, buscar esses atletas, né? Porque que falta, falta, que falta, com certeza falta, o Botafogo ainda muito desfalcado, galera, muito comprometido aí na questão do seu orçamento, então assim, o Botafogo tem que buscar sim um novo rumo, né cara? Do orçamento não, na verdade, são do atleta, na verdade, do elenco, né? Falei a palavra errada aqui, o Botafogo tem que buscar um novo rumo e buscar jogadores que possam ser úteis sim a esse elenco, porque claramente esse cara aqui que tá na tela de vocês não tem ainda o melhor dos mundos que o Botafogo pode oferecer, né? Não tem, falta, como falei, reserva do Tiquinho, dá pra tirar o Marlon Freitas dos titulares, dá pra tirar o Hugo dos titulares, então tem muita coisa aí que dá pra mexer, falta seguir o reserva, então assim, muita coisa, muita coisa mesmo ainda falta. Galera, aqui embaixo, vocês tão vendo aqui, passando nossas redes, ó, segue lá a gente toda da rede, fogão do meu coração, tá? Vamos à próxima notícia, enquanto eu vou mudando aqui a página, você vai sentando aí o dedo no like, tá bom? A próxima notícia, cara, é que o Alan não deve vir mais, tá? Antes tava quase como certo aí no Botafogo, a gente repetiu diversas postagens aqui de jornalistas, jornalistas renomados que falaram que o Botafogo tava quase certo com o Alan, enfim, parece que o Meia realmente está optando por ficar, não, né? Não é estranho isso, porque o cara recebeu quase 2 milhões de reais lá, né? Então ele tá esperando uma proposta, ele confirmou que recebeu proposta de vários clubes aí, inclusive do Botafogo, porém, ele tá esperando uma proposta de renovação, né? Vamos ver se o cara vai continuar mantendo 2 milhões lá no Auada, tá? O cara é capitão da equipe, foi titular no último jogo amistoso aí, ganha quase 2 milhões de reais, então realmente começa a ficar complicado, tá? O que a gente ficou chateado é que, cara, tivemos diversas fontes confiáveis aí, inclusive a gente passou aqui essas fontes e confiamos nelas aqui no canal, que ele é botafoguense pra caramba, que ele tava animado pra vir, ele tava tentando liberação até com o clube árabe, mas não parece que não foi isso que aconteceu na realidade, tá? Ele comentou aqui como ele falou, abre aspas, estou esperando uma proposta de renovação, então a princípio ele quer ficar ou mudou de ideia, então assim, não sei cenas dos próximos capítulos, mas a princípio o Allan está descartado pelo Botafogo, até porque, pelo que parece, o Botafogo não está colocando ele como prioridade, tá? Tem outro volante que o Botafogo coloca como prioridade no mercado, e essa é outra notícia, ó. Tá aqui, o Jota colocou, bom dia, senhores, há um volante que joga na Rússia que o clube está negociando, as bases salariais já estão acertadas e falta aí o clube dele aceitar, e se falta o clube aceitar é complicado, o Botafogo é assim, ele acerta com o jogador e deve negociar com o clube, só que acontece que uma das partes mais chatas é fechar com o clube, pô, é fechar com o clube, essa parada me estressa um pouco, cara, eu quero te contratar, aí eu chego, né, você tem uma empresa lá, né, você trabalha em alguma empresa, aí eu chego, ó, pô, vai trabalhar na minha empresa e tal, vou te pagar 10 mil por mês, tá bom? Aí vai ser, pô, beleza, show, deixa eu me rescindir aqui com a minha empresa, aí eu vou falar com a tua empresa, ó, eu contratei seu funcionário, agora, quanto que custa pra liberar ele aí, enfim, cara, não faz sentido isso, cara, não faz sentido, eu negocio com o atleta, beleza, certas bases salariais, mas antes de ver se o clube tá querendo negociar o jogador, antes de ver lá quanto o clube irá pedir, então assim, é uma situação que tu fecha com o jogador como tá aqui, ó, no princípio fechou aí a base do jogador, um volante aí brasileiro que joga na Rússia, se vocês quiserem pesquisar e chutar vários nomes, podem pesquisar, eu não vou ficar aqui especulando, o que sabemos é que o volante brasileiro que joga na Rússia, porém que o clube ainda não acertou, então, toma aí a expectativa que o Botafogo dessa vez consiga acertar com o clube, mas é uma forma de negociar que me parece bem amadora ainda, né, se realmente isso aqui procede, e o Jota costuma dar informações boas, é uma forma que, pô, negociou com o jogador, agora falta o clube, é complicado, mas vamos ver, é um volante aí brasileiro que se encontra na Rússia, tá bom? Então vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, tá? Passando aqui pra próxima notícia, já indo pra última notícia do dia, o Botafogo já divulgou os relacionados para o jogo de logo mais contra o Boa Vista, tá? Os goleiros Gatito e Gabriel Lucas Barreto, o John continua fora, tá? Alexander Barbosa, Bastos, Hugo, Lucas Schalte e Marçal, os defensores, né, os meio-campistas, Danilo Barbosa, Diego Hernandes, Eduardo, Jacob Montes, Cauê, Marlon Freitas, Newton, Raí e Tietchê, lembrando que o Danilo Barbosa entra mais como defensores aqui, que faz a linha de três zagueiros, né, os atacantes de Anderson, Jefinho, Júnior Santos, Matheus Jacimento, Matias Segovia e Chiquinho Soares e Vitor Sá, Vitor Sá, inclusive, que foi destacado aqui na arte, né, Vitor Sá, que foi aí um jogador importante, né, no final do ano passado, foi um dos poucos que se salvaram aí, né, e tá jogando agora numa ponta, já fico na outra, são dois, pelo menos nessa questão de ponta, né, o Botafogo tá bem resolvido, então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam da notícia de hoje, cara, senta o dedo no like, se você não sentou o dedo no like ainda, se tá muito errado, tá bom, então, senta o dedo no like, papo, like, 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 que ajuda muito o vídeo, e é isso, galera, voltamos, meio-dia com live com o Gustavo, mais tarde terá a live do Rafael, depois estaremos ao vivo do estádio, cara, tem muita coisa hoje, tem muita coisa hoje, então, vambora, siga a gente aí, se inscreva, ative o sininho, siga nossas redes, estão passando aqui embaixo, ó, Twitter, arroba FDMC Oficial, Instagram, fogando meu coração, tem tudo passando aqui embaixo, muito obrigado pela audiência de vocês, tamo junto, até mais, valeu!